Música Rito é costume, uma cerimônia que se repete de forma invariável, de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Todos os rituais seguem uma tradição, um protocolo. A vida é um rito, né? A partir do momento que a gente se levanta de manhã e coloca o pé para fora da cama, já é um rito de se levantar. Depois tem o rito de lavar o rosto, o rito do café da manhã, o rito de se cumprimentar uma pessoa. Então a vida é um rito. Debruçados neste tema, três artistas plásticos de Minas Gerais uniram suas obras que relatam essa realidade. Fátima Dutra, Eunice Vietti e Henrique Monteiro mostram o mundo dos ritos, cada um com sua linguagem. O trabalho do Henrique é um trabalho belíssimo, né? Ele desenha com o creionço do papel e ele desenha as festas, os ritos festivos do nosso estado, que é Minas Gerais. A Eunice, ela pinta os ritos religiosos, né? E eu pinto os ritos femininos. Nós três trabalhávamos o mesmo tema, mas em separado. Então o encontro resultou nesse trabalho. Aquarela, tinta acrílica, giz pastel e creion dialogam com as múltiplas facetas deste universo de ritos. Desde atividades que fazemos diariamente, sem perceber, até o culto ao divino, a prática da religião. Imagens que mexem com a percepção. Não só com a questão religiosa, mas também com a questão pessoal dos seus hábitos, dos seus costumes. A exposição trata de várias festas culturais, né? Que a gente conhece. Me remeteu a algumas de Pirinobos, algumas coisas assim. Então foi uma volta a esses passeios que a gente já conhecia. Todo mundo tem que vir aqui para prestigiar. Está bem bacana. Vale a pena conferir.